No dia que eu ia desistir de tudo, no dia que eu ia abrir mão do meu propósito, Deus permitiu eu sofrer esse acidente. Vim parar em Balneário Camboriú, através de um acidente. Eu morava em Santa Helena, no Paraná. Eu e minha esposa, nós estávamos casados há um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, aproximadamente. Só que as coisas nunca davam certo, nunca davam certo. Tudo que a gente tentava fazer sempre dava errado. Eu trabalhava em dois empregos, porque eu era... o senhor da minha vida era uma mão, né? Eu tinha muitas contas e eu trabalhava, trabalhava. Até que minha esposa começou a falar, amor, não tá errado, você tá trabalhando demais, entendeu? Você trabalha muito e você não tem tempo pra mim. A gente não tinha tempo pra um e pro outro. E, literalmente, a nossa vida conjugal era, palavra certa, uma desgraça pra mim. Porque se eu não tivesse meu marido em casa, qual era o sentido de eu estar casado? E naquele dia eu falei, eu vou terminar meu casamento, eu não quero mais isso pra mim, eu não mereço isso. E foi quando eu estava trabalhando em uma cobertura, bem mal, bem mal, eu estava ruim com tudo. Foi quando eu fui passar a cobertura, uma das telhas que eu estava trocando se rompeu. E ali tudo foi muito rápido. Foi questões, assim, segundos. A única coisa que eu lembro era de ter fechado os meus olhos e ter falado, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava lá no chão, eu estava acordado, eu não perdi a consciência. Eu caí de entre 9 e 10 metros de altura. E eu estava lá no chão, lá, e aquela coisa de filme, né? As pessoas do lado, gritando, aquele som tudo embaralhado, que eu não entendia o que estava acontecendo. A visão escura. E eu não consegui sentir nada do meu corpo. Quando eu achei que ia morrer, eu vi que logo o socorro chegou. Me carregaram dentro da maca, na maca, colocaram dentro da ambulância. Foi quando ele me levou em local do acidente, em espírito. E ele me mostrou eu caindo. As telhas caíam do lado. As tábuas que eu estava andando por cima, caindo do lado. E quando eu estava chegando próximo ao chão, um anjo me segurou. Tipo, ele me segurou igual segundo um recém-nascido, sabe? E quando o Espírito Santo me mostrou esse... O meu acidente, ele me colocando no chão. Eu já acordei chorando. Chorando muito. Quando eu voltei do meu serviço e a empresa dele ligou pra mim, comunicando sobre o acidente, na hora que eu recebi a ligação, falando, você é a esposa do Marcos? Eu falei, sim, quer dizer alguma coisa? Ele me falou que o meu marido tinha sofrido um acidente. Normalmente, pra qualquer mulher, isso seria um desespero. Eu ia entrar um desespero muito grande. E nesse momento, Deus falou comigo. Falou, eu tô cuidando dele. Eu sofri fratura... Três fraturas na lombar. Sofri duas aberturas no quadril. O médico mandou me internar e falou... Cara, é seis meses no mínimo de amuleto. E naquele momento, foi o diagnóstico dele. Eu falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ficar assim de novo. Porque eu já havia sofrido um outro acidente. E eu lembro que o meu primo voltou da exousia. Ele abraçou, chorei. Muita saudade, claro. E a gente conversando. Meu primo, na hora, falou assim... Marquinhos, você quer ser curado agora? Aí, naquele momento... Claro, quero, sim. E o meu primo chegou do meu lado. Eu tava com as amuletas, com o colete que eu tinha que usar. Ele colocou a mão na minha coluna. Quando ele falou coluna, da cintura pra baixo, eu já não senti mais nada. E o meu primo falou... Em nome de Jesus. Coluna, volte ao lugar de origem. Como Deus te criou. E seja curado em nome de Jesus. E naquele momento, eu senti a minha coluna estralando. Vértebra por vértebra. Foi estralando. Quando eu abri o olho, eu olhei pro lado. Eu estava totalmente reto. E o meu primo falou assim... A cura de Deus também exige um repouso. Então vai descansar que você está curado. E naquele momento ali, foi coisa de cinco dias. Tudo que eu não fazia, eu estava fazendo de novo. E eu fui no médico imediatamente no outro dia. Nem esperei dar os cinco dias de cura assim. Fui só. E quando eu trouxe os dois exames, os dois raios-x, as duas tomografias do acidente, o médico pegou na mão e falou assim... Tá, mas de quem é esse exame aqui? Aí eu falei assim... É meu. Aí ele falou... Cara, eu não sei te dizer o que está acontecendo, se foi defeito da máquina, o que aconteceu. Porque os exames não batem. Porque os resultados do segundo exame não batem com o primeiro. Não sei te dizer o que aconteceu. Mas eu nunca vi isso na minha vida. E depois disso que aconteceu, eu comecei a acompanhar mais a família do reino. E eu desejo ardente de vir morar pra cá, viver isso de perto. Quem está assistindo pela TV, fica ouvindo... Deus vai te sustentar. Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar te faltar nada. Muita gente acha que é só com os outros. E não, é com você mesmo que ele está falando. E foi exatamente isso que Deus fez comigo e com a minha esposa. E o Senhor nos sustentou assim... Milagrosamente. Hoje o nosso casamento, ele é abençoado por Deus. Hoje eu falo com o meu marido, ele mudou bastante. Depois do acidente, porque ele teve um encontro com Deus. E Deus pegou ele. E o mais glorioso é ele em cima do altar. Louvando. Não apenas em palavras. Mas é o que sai do coração dele. Hoje o meu marido, ele é um homem abençoado. Um homem de Deus.